Fala aí galera da Animagos, estamos aqui mais uma vez tentando gravar esse vídeo de novo Que na moral já está enchendo a p*** no saco Mas vamos lá gravar aqui o gameplay pra vocês Bad things coming to us Então... É... A gente tá abacalhando o vídeo porque eles já tentou gravar essa merda umas 15 vezes Mas não tá dando certo Então... Então vai, moda Vai, isso aí mesmo Pra não só jogar aqui, eu vou arrebentar Aqui no futebol, porque futebol não pode ir comigo Nem jogo de corrida Nem teste, nem nada Sou rei dessa porra Eu sou rei dessa porra toda Tá bom E vamos começar a partida agora entre Barça E o melhor time do mundo O Barça, de novo Real Madrid Real Madrid Ou sei lá como vocês querem Barça Todo mundo sabe que o Barça é o time de raça E pela milésima vez eu vou dizer Ele sempre ganha do Madrid Contando que Viralata também é raça Então é isso Claro que é, mistura Aham Então se você misturar chocolate com refrigerante leite e água vai ser o que? Ah, vai dar um sabor, é como raça Cada uma Rolou a bola agora Rolou a bola agora É bom lá É bom lá Fala de futebol Deixa a sorvete de lado ou fala de futebol agora Fazer um gol de cabeça pra vocês É, só deixa De Maria lá Pronto Nunca faz, não sei quem faz pensar que vai fazer agora De maneira meio que me enganou. É galera, comenta aí embaixo nos comentários. Pra quem vocês estão jogando, entendeu? Ou o Barça ou o Real, é claro. Você vai torcer pro Vasco porque eles não estão jogando. Sei lá se vocês não gostam disso. É problema de vocês. Olha o Messi aí, ó. Que toque foi esse? Que isso? Vocês tem a oportunidade de voltar o vídeo em vez de novo. Dá uma olhada aí, que maravilha. Do escorpião aqui, hein? Caraca, maluco. Mete bolada aqui. Até que eu não vou agora, porque ele tá brabo. Mas tá pros inscritos que tá brabo. Olha o Pep, foi legal. A galera toda torcendo pro Barça. Coisa bonita que se vê. Porra, não sou da Lega essa merda. Falta, velho. Registrada. Vou dar o puhol, Jacob. Mal posicionado. Mal posicionado, velho. Vou pular com a barreira. Pulei. Seu otário. Pulei. Meu, isso sempre dá certo, pular com a barreira. Eu devo estar sentindo que o vídeo tá meio xuxo, mas porque a gente já tá meio sem ânimo pra gravar. Se acostuma aí, velho. Os comentários acabaram já. Já fizemos os comentários todos já e acabou. Pode fechar o vídeo pra mim, mano. Não vou nos comentários. Acho que vai sair mais. Vai, Benzema. Vai sair só... Ah, porra. Que isso? Vai sair só gol agora. Só gol. Ai, bingo! Bingo! Ai, vai falando no rabo, cara. Ai, galera. Isso aí é pelos inscritos. Isso, que eu tô torcendo pra você, mano. GOOOOOOOL! Eu tô torcendo pro Barça. Benzema. Dá pra cortar? Dá joinha pelo gol aí, pessoal. Quem mostrou do gol dá joinha. Então se eu fizer um gol, se inscreve. Se não, quando eu fizer. Quando eu fizer. Assim eu já ganho a escrita de novo, né? Vamos ver, então. Se cada gol que eu fizer te ganhar um escrita, ele vai ficar... Todo escrevido aí. Vai ficar todo rabiscado. Ai, meu Deus. Fitinha. Fitinha. O cara é... Fitinha. Lombretinha. Pronto, cara. O cara é chinou. Sai ver? Ai, porra. Eu sabia, cara. Todos nós sabíamos. Ih, deu mole. O cara é chinou. GOOOOOOOL. É do Real. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Madriiii. Madriiii. Ah, mas aí, mano, o primeiro é outro. Olha o rampa aí, né, já no seu coração. Peraí, vamos ver isso, ó. Pô, esse controle aí que vem, tá, né, mano. Não, sem calor. Isso, a desculpa, velho, é do controle. Ah, pronto, o controle já atrapalhou e já tocava. Claro, p***. Ah, que isso, Cuxa. Vai pagar o que você fez, seu cachorro. Que isso, cara? Que isso? Não posso acreditar. Pô, bota. Ah, eu vou confiar no Piquet, hein. Ó, Piquet. GOOOOOOOL! É... É do Madrid! PAM, 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 PAM. Pô, a gente vê, né, né. Madrid! Ai, o Rússio tava compartilhando no Facebook. E os gostei malucu Que merda Acho que acabou a tinta Na parte de hoje Ah, era previsível que ia perder já Ah, sai daí seu maluco Vamos ver então Vou mostrar que posso dar uma volta por cima Mas corre direito cara, tá com cães? Ainda bem que a gente tá com um por debaixo Porque o tempo que a gente demorou a tocar Tem muito jogo pela frente Calma os afanhotos Tem muito jogo pela frente Vira essa porra desse jogo que eu tô ficando boado já Vai A agressão para Agora você entende Tá vendo? Se vocês ouvirem o barulho de alguém surrando o controle aqui É ele hein É o controle que ele me deu que é duro pra cacete É, o controle é movido a p**** Ah tá O controle que ele me deu é duro pra cacete Movido a p**** Porra no controle aqui por que não faz gol Deixa eu mostrar o gol Aí ó Vai nem pegar na... Aí já marcou Tá com a água velho Ficou enrolando não dá pra trocar logo Seguiu o jogo Não porra porque já... Acabou que eu não tem merda né É Tem um gol Ah não cara Vai pagar por isso Alon Hamilton GOOOOOOOL É Deusmadeira P****t Essa porra tá... Tá ente assada O-O-Om... Esse giaber deve tá ente assado É, agora é problema que agora eu não vou jogar o ánimo eu não quero fazer o diabo o cabeludo sabe jogar futebol? sei lá ele tem vários talentos ah para mano porra eu já tinha apertado não sério eu tinha apertado já esse botão que afundou ah o botão afundou deixa eu botar o Titanic agora o botão ta afundando vai apagar por isso vai ver o punhol seu lixo seu peda de bote do mano e cara tem todo mundo se ocorrendo se a bota vai Messi porra o cara já tava levantando a mão o cara maior chorão vai Benzema é teu moleque é teu hahaha tá rancando hahaha seu otário caralho 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 porra o bicho ta de bombeira não rapaz devia ter tentado isso logo de primeira de segunda quer dizer quando tu fez com o Werley né é foi eu amo eu amo simples esse lembra o gol guer é é Pô, na moral... Vai virar um jingle, daqui a pouco tu vai ver chuzando na cópia Nos campeonatos Pô, nem dá pra comemorar gol mais de 100 pontos Eu tô comemorando, tá vendo não? Só pra eu comemorar, pô Também tu não tá fazendo? Assim nem dá pra comemorar gol Mas que eu tô com fome, sabia? Sério? Eu logo vi, pô, mas deve estar com fome Porque, pô... Tá pegando um monte de gol Só faltou esse gol Ah tá, impedido Acabou o tempo Ele se encerra com... Ele se encerra com... Ele se encerra com meu Deus, pô 5 a 0 Tá aí as... Especificações estadísticas Fica aí de baixo Deixa aí... Vamos rápido Mas tu é sacanagem Não... Isso que é sacanagem Não... Ah, tu tá perdendo porque tu quer Para de fome Porque tu quer não Porque tu quer não, porque tu é ruim Ai, bem que isso Desafio a mim Pode fazer 5 gols na ilha, cara Não sei Sabia não Ai, cara Caraca, velho Depois da bola ainda Fazer um gol Fazer um gol Fazer um gol Eu fiz sim Um gol Tá sem brincadeira comigo Não... Que depois da festa Fulei é isso, cara Tá ligado? Que ganho desanimado Hum... Sobrando benzema Caraca Tão agredindo mesmo Ah, não tá dando pra ganhar Isso dá porrada, mano É que futebol não tá dando certo E joga o jogo de luto Não dá mesmo Olha aí Que crudo Porra, Pedro Tá de sacanagem Porra, Pedro Tá de sacanagem Ah, para Nem tava impedido É, é É, mimimi 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 tem que estar fruto Que quer perder a nossa Porque Ó, o rongorso subiu na cabeça Deixando o sonho Se invadir até as trevas Porra Opa Que isso Opa Que isso Vai ficar enrolando mesmo com a bola, cara. Vem logo. Tá bom, cara, pô. Seu verme imundo! Caraca! Porra, era a hora do gol, cara. Era. Eu tava tentando sair. Eu tava torcendo pra você, cara. Não é mesmo? Quando você fez. Não se imagina. Ó, ó! Cara, eu tô meio sem perspectiva... Eu tô meio sem perspectiva de jogo, cara. Sem perspectiva de jogo, cara. Mania feio de não fazer no alto o lançamento. Fazer no alto, né? Safada. Ó, o Messi! O Messi? Fazer merda. Como faz nos jogos do Messi. Ah, pô. O cara tomando bolada na cara também não cai, velho. Porra, não faz nada esse jogo. Vou criticar muito essa merda. Chega muito no Twitter, né? Porra, mano. O cara tomou uma bolada na cara e conseguiu em pé jogando. Aí, no pé... Tá pausando agora pra me atrapalhar. Tô nervoso, tô nervoso. Pô, galera. Dá um desconto aí, velho. Eu tô cheio de fome. Tô meio que passando mal. E... O controle que ele me deu ainda é ruim pra caralho. O botão tá afundando. Pronto, falei. E não chora, não mama, né? Opa, esse é a falta, hein? Ah, o Marcelo chegou um bom trabalho. Não sabe jogar. Só tem seis minutos de jogo e isso é hora pra trabalhar. Vai, meu. Dá um stab aí. Aí. Hã? Cacila, esse coleirão. Por que chamar esse cara pro Flamengo, cara? Flamengo. Eu não. Flamengo não tem dinheiro nem poder pagar o... O Ronaldo. Uma hora de trabalho desse cara. Tá difícil pagar o Ronaldinho, vai pagar. Ah, mas ele já saiu. Não, mas não pagou ele ainda não, senhor. Pau ainda não? Eu acho que não, né? Que isso, mano? Deve ter pagado, né? Ele deve gostar muito de jogar futebol, né? Joga de graça? Vai fazer, cara. Esse é uma amante de futebol, né? Você gosta do que faz? Não, eu gosto. Vai show pelo futebol. Futebol. Pô, tô falando tudo de papo. Futebol foi... Chave. Olha o Chave. Olha o Chave. Perdeu a bola, Chave. Ah, porra, fica lá surrando o maluco ali, caralho. É, mas o que aconteceu o quê? Ei, que isso, mano? Ainda falta a minha. Da onde? Da onde? De jogador. Da grande área. Tô com certeza demais. Foi punhido. Olha o Iorioz. Ai, Iorioz. Ai, Iorioz. Ai, Iorioz. Ai, Ioriozinho. Ai, Ioriozinho. Não se o Puyol não tivesse entrado na frente. Melhor zagueiro do mundo, Puyol. De cabeça agora, hein? Pode se imaginar. Por que? Pode mais. Porque tudo vai ficar tudo bem. Não vai. Por que você fez isso, cara? É essa, mano. Porque o Guilherme está indo para cima, pô. Ele acabou de balar. Fazendo meada. Opa, olha o Piquet aí, tomando liderança na parada. Não dá para ganhar, mas dá para fazer gol, galera. Vamos lá. Quero gol nessa merda. Vai, Messi. Porra, mano. Deixa comigo. Se o Puyol não tivesse ali, pô. Caraca, cara. Seu inútil. Inútil, tu não pegou nenhum até agora. É, mas sabe que foi por causa disso. Por que? Foi repetido todo lado, estou enjoado de jogar já. Ah. Sério. Contando que ele perdeu duas vezes que ele repetiu. Claro, é tiroso, cara. Teve empate, mano. Um. Dois. E a gente não estava gravando, era o primeiro, esqueceu? É, rapaz. Estou chorando aí, cara. Estou chorando, foi um gol lá do Fumat. Tá bom. Vai isso aí, vai isso aí. Vai isso num sonho. O que esse cara fez, cara? Já vai ser ele desse carrinho no jogador. É. Aí é tudo na paga dele. Não tem nada disso não. Não tem que seguir. Porra, tá feito, cara. Tá feito. Só fazer. Pronto. Pronto. Tá feito, é só fazer, cara. Tá aí, pronto. Gol, p***. Vai que não dá nem para comemorar direito, cara. É. É meio triste mesmo. Não, a galera nem corre direito. Ah, não é. Ah, pelo menos vamos sair de zero. Aí já. Vamos ganhar um inscrito a mais. Vamos não? Vamos não. Não, é eles, p***. E aí, galera, vamos não? Se você não der inscrito aí, esse gol vai pra você, hein. Lembre-se disso. Aí, agora. Mais um, hein. Pode parar, estou trazendo teu amigo. Ah, mano. Que isso, cara. O cara se joga no chão e não dá o passe. Porra, Barça. Vamos lá, tu é este time de raça. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Tu é este time de raça. Acabou. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro gameplay da NYU. Espero que vocês tenham gostado da vitória do Real Madrid em cima do Barcelona. Foi bem legal essa vitória. Ó, Benzema lá em cima, como o melhor jogador do mundo. Vou atender ano que vem. Ele entra dentro dos quadros mais. Ano que vem não entra. Esse ano, né? É isso aí, galera. Valeu. Chama o final. Valeu. Um sábado na balada A galera começou a dançar Madrid Filho da p***